O governo federal prorrogou a validade da carteira da pessoa idosa até julho e digitalizou o processo para novos documentos. As pessoas que quiserem obter a carteira poderão fazer isso sem sair de casa pela internet no endereço carteiraidoso.cidadania.gov.br. Para aqueles que já têm o documento, a validade também foi prorrogada até julho deste ano.